e é isso aí pessoal eu sei porque que vocês estão aqui provavelmente você já deve ter caído aí né em algum vídeo aí provavelmente gringo mostrando né dizendo que vai ensinar como jogar com dois jogadores local né multiplayer que ela dividida aqui o game team impact pessoal é o seguinte vamos direto ao ponto para vocês não perder mais tempo tá esse jogo aqui gente impact eu também gostaria de poder estar jogando ele pela dividida junto com meus meninos aqui o menino também menina mas não tem jeito tá tem jeito é aqui no caso ainda dá certo às vezes porque a gente consegue jogar junto porque um joga no play 4 joga no play 5 mas esse jogo não tem a opção de jogar em tela dividida não tem tá não tem então não caia espero que esse vídeo seja o último que você assista né procurando saber como faz isso porque assim como em outros jogos eu já vi quando eu tava procurando também preço para esse jogo aqui eu vi que tem pessoas dizendo que vai ensinar como que faz e eles entram no menu do jogo começa a fazer um monte de coisa tudo dizendo que vai ensinar que vai como se fosse desbloquear uma opção e não isso não acontece se assiste o vídeo todo isso não acontece tá então é isso aí não tem jeito tá sinto muito e alguns jogos sim que a o jogo inicialmente não tem essa opção de jogar a tela dividida mas depois de passar algum alguns níveis né esse essa opção é desbloqueada como é o caso do Disney Seed Storm né é um jogo de corrida né geralmente o jogo de corrida tem um modo que é dividida né então embora ultimamente alguns tá pena eu uso de 4 speed por exemplo o rito e o seu time que saiu aí eu o de 4 speed esqueci o nome dele um bound né não tem pela dividida mas geralmente pessoalmente esses os jogos infantis assim tem e mas enfim esses e como eu te falei o Disney Seed Storm ele desbloqueia depois né o modo que era dividida mas não é o caso desse daqui tá então então muito aí espero que tenha ajudado e se você gostar de deixar um comentário se você gostou porque talvez não essa era informação que você essa não era a informação que você queria mas se foi útil pelo menos por favor esse comentário aí se inscreva no canal tá bom principalmente se você tem interesse por jogos que tem a opção de jogar em tela dividida tá bom jogos que tem opção de local multiplayer mesmo sendo é cooperativo né ou ou versus né pode se inscrever no canal que você vai ver muito muito jogo desse aqui muita dica né e também ensinando a jogar ou desbloquear quando é o caso né e também quando tiver eu vou falar bom então eu espero aí que vocês tenham gostado e não deixe de comentar inscreva no canal e até mais E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.